Depois de cair no chão e tomar uma ducha aqui no nosso estúdio, o ET45 volta inteirinho para a parte final da nossa trilogia. Editor, roda a vinheta! Só para fechar o tópico da tela do ET45, vale ressaltar que ela possui 500 nits de resolução, o que garante uma ótima visualização mesmo contra a luz do sol, muito mais potente do que os nossos celulares, por exemplo, que perdem nitidez em ambientes mais claros. Mas agora eu vou te mostrar um diferencial que eleva o ET45 a outro patamar. Ele é o único tablet da Zebra que pode ser transformado em um PDV360 através de um dock. Dá uma olhada nesse vídeo. Bom, a trilogia do ET45 acabou, mas fique ligado, pois no próximo Outbox vamos falar sobre uma outra solução da Zebra que pode trabalhar em conjunto com essa aqui. Você não vai querer perder, hein? Ah, e não se esqueça de acessar o QR Code para falar com os nossos especialistas aqui da Scam. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!